Música Menos abaixo de zero, efeito estufa pra um esqui-mó tremula o pinguim em choque térmico Menos abaixo de zero, efeito estufa pra um esqui-mó tremula o pinguim em choque térmico Esse calor, chão da febre, pinguim em choque térmico é uma bola de neve Esse calor, chão da febre, pinguim em choque térmico é uma bola de neve Esse calor, chão da febre, pinguim em choque térmico é uma bola de neve Esse calor, chão da febre, pinguim em choque térmico é uma bola de neve Música 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 Música